Olá, boa noite! Esse é um vídeo excepcional, uma resposta ao professor Olavo de Carvalho. Você está no canal Professor Belay, hoje é terça-feira, se não me engano, terça-feira, 29 de dezembro de 2020. Agora já é quase 9 da noite, mas o vídeo chegará depois às 9. Bem, eu tenho direito à resposta porque o professor Olavo acabou de me citar no Twitter, daquele modo costumeiro, mandando me tomar naquele lugar. Agora, o interessante no post do Olavo é que ele disse que ele me ajudou. Deixa eu me ver, aqui está. Por que meu, enfim, palavrão? Por que cada palavra que eu digo sobre o que quer que seja, todo idiota acha que é a respeito do Bolsonaro? O Belay é só o milionésimo. Bem, num outro tweet ele diz Ajuda o Zé Mané a conseguir algum público, e tão logo se sente seguro, o Bostinha sai falando mal de mim, provando por A mais B, que não entende uma só palavra do que eu digo. O Belay discurso de ódio é o seu, etc. Bem, Olavo de Carvalho disse que o povo brasileiro, a direita, merecia um ditador e merecia morrer, inclusive. Bem, se isso não é discurso de ódio, então, eu já não sei o que poderia ser, se desejar a morte do próximo. Bem, não é um discurso de otimismo, obviamente, ou de felicitação. Mas não é esse o caso. Ele disse que eu não entendo uma palavra do que ele diz. Mais cedo recebi um longo e-mail de alguém próximo ao Olavo de Carvalho, provavelmente, que disse a mesma coisa, que eu não entendi qual é a reivindicação do Olavo. Mas eu entendi sim, e muito bem. Olavo sugeriu, ou pediu, que se fizesse um grupo, uma pesquisa, sobre as dissertações e teses apresentadas na academia, sabe-se lá, desde quanto tempo, para provar que há hegemonia da esquerda, que houve uma hegemonia da esquerda, e que não saiu uma tese de direita até agora. Mais ou menos isso, algo parecido com isso. Eu entendi bem, e só não fui fundo nessa questão, porque me desviavam tanto quanto do assunto, e também por um certo respeito a um bom comentador de filosofia, pelo menos do Louis Lavelle, até onde eu sei, e de Ortega e Gasset. Mas não é o comentador de filosofia que está em questão, e sim o duvidoso caráter de um homem que, pela soberba, pelo orgulho, se tornou amargo e amargurante. Olavo de Carvalho, em termos de personalidade, provou sim que não é lá um grande caráter. Porque vejam o seguinte, ele está cobrando de outros aquilo que ele não fez. É, Olavo de Carvalho, mais uma vez, está cobrando dos outros aquilo que ele não fez por soberba e orgulho. Por que ele diz que na academia existe a hegemonia da esquerda? Porque ele não foi humilde o suficiente para entrar lá na academia e influenciar as gerações a partir de lá. Quando Olavo de Carvalho lançou o imbecil coletivo, ele podia ter lançado, sim, como um professor de ponta da Universidade Brasileira. Ou alguém tem dúvidas que Olavo poderia ser o professor de filosofia do Brasil. Mas, nas palavras do próprio Olavo, ele saiu fora, não optou pela academia porque, segundo ele, não havia um professor sequer com dignidade suficiente ou moral suficiente, ou intelecto, ou inteligência suficiente para assinar-lhe o diploma. Isso é orgulho, isso é soberba. Alguém, por exemplo, era maior do que Einstein. Mas, não obstante, Einstein fez o que todo mundo faz, ou quase todo mundo faz, trilha o caminho normalzinho, com humildade. Faz o vestibular, entre aspas, entra na faculdade, se forma, depois faz o mestrado e, se puder, o doutorado, e começa a realmente influenciar na academia. O Olavo preferiu ser um professor auto-elegido, ou auto-intitulado. Não quis saber da academia. Não, lá não tem ninguém digno de assinar o meu diploma. Pois é, essa soberba custou caro ao Brasil. Porque Olavo poderia ter mais de 20, 30 anos de vida acadêmica e ter influenciado um monte de gente. Porque Olavo talvez não saiba, e talvez os amigos não saibam, mas um professor, um professor titular, até mesmo auxiliar, tem muito poder dentro da academia, principalmente na hora das teses e das dissertações. Por conta dos institutos de fomento, um grande professor é aquele que recebe mais bolsas. E todo aluno, quando entra no mestrado, ou quase todo no mestrado, no doutorado, precisa da bolsa. E o professor que as detém em maior número é aquele que consegue ditar o caminho por onde as teses e as dissertações andarão. Pois é aí que os professores influenciam na vida acadêmica. O aluno que precisa da bolsa acaba se sujeitando aos ditames do seu orientador. E muitas vezes, pela cabeça esquerdista de um orientador, ou na maior parte das vezes. É por isso, geralmente por isso, que não se encontram teses e dissertações com temas relevantes aos problemas ou à visão ideológica do conservadorismo. Porque as universidades estão cheias de professores esquerdistas, mas que estão com o poder das bolsas na mão. Olavo poderia ter ajudado muito nesse sentido. Poderia ter orientado inúmeros alunos. Lá dentro da academia, oficialmente. Dando bolsas e mais bolsas de estudo para quem realmente tinha algo interessante a desenvolver. Não tem nada. Olavo, por orgulho e soberba, como disse, deixou isso para lá e agora reclama lá da Virgínia que as pessoas precisam fazer alguma coisa. Vão lá nas universidades, atrás das teses, façam esse levantamento. Você deixou de ocupar um espaço e agora quer que os outros resolvam tudo rapidamente para você, Olavo de Carvalho. É assim. Abandonou a luta e agora exige de uma casta letrada que você imagina habitar o âmbito da academia que, na verdade, não existe. São pouquíssimos. A academia continua sendo regida pela lei das bolsas. Por isso que não se encontram 10, 15, 20 alunos seus capazes de fazer esse trabalho. Você deixou de ocupar um espaço e agora culpa os outros porque esse espaço foi ocupado pela esquerda e vem ditando regras. Claro, você, nesse caso, falaria um palavrão. Você vem cá, regras. É isso que você faz. Fugiu do pau, fugiu da luta e agora está aí, dando de dedo em todo mundo. Vai te catar, Olavo de Carvalho. Se você não tivesse sido tão soberbo e orgulhoso, nós hoje teríamos, sim, uma universidade muito mais conservadora, ou pelo menos um pouquinho. Ou já teríamos até produzido uma certa elite de políticos letrados. Mas não foi o caso. A sua soberba não deixou. Bem, para nosso consolo, Deus é aquele que quebra o orgulho do soberbo. Pode apostar que isso acontecerá com você. Até depois. corrections. Legenda por Sônia Ruberti